Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, a TV Saúde Quantum é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre autoconhecimento, sobre autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, enfim, se você está querendo levar a vida para um próximo nível, saber como se curar de forma natural, como despertar o seu médico, sua médica quântica, então deixe a sua pergunta, será um prazer responder. Lembrando também que eu recomendo que você compartilhe o nosso canal, curta se você gostar e deixe o seu comentário e sua pergunta também, quem sabe eu possa estar respondendo na próxima TV Saúde Quantum. A pergunta de hoje é muito interessante, é um tema que eu adoro, que é o tema ligado à questão da morte. Você diz, Wallace, mas como é que você adora esse tema? Porque entender a morte está muito ligado ao autoconhecimento, né? E eu tive a oportunidade de, em 2010 eu fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista, eu sou um estudioso das tradições espirituais e eu fui para a Índia, né? Lá em Daransala, onde mora o Dalai Lama, para conhecer um pouco da cultura tibetana e como eles vivenciam a morte. Então é uma forma completamente diferente da nossa gente, eles treinam literalmente para morrer. Então a morte é a única coisa que a gente tem certeza. Quanto mais medo da morte a gente tem, mais a gente é traidor e sofrimento para uma coisa que vai acontecer na nossa vida. E a pergunta de hoje é exatamente sobre esse tema, é a pergunta da Luana e ela coloca da seguinte maneira, veja lá. Professor Wallace, eu não consigo pensar que a minha mãe vai desencarnar um dia. Toda vez que eu penso, eu entro em crise, quase de pânico, perco o controle e o medo me domina. Tenho 21 anos, mas tenho a sensação de que mesmo quando eu for mais adulta, nunca conseguirei superar. Não gosto nem quando minha mãe fala sobre isso. Olha só, então Luana, eu vou convidar você a uma mudança de paradigma, né? E a outra coisa também, o que acontece muitas vezes quando os filhos, eles estão com medo da morte dos pais, né? Acontece às vezes dos filhos irem antes do que os pais. É como se ele, para honrar, por amor, eles se oferecem em sacrifício, tá certo? Isso eu estou já dizendo para você, para que você mude essa vibração, porque a vida está nos convidando a vivenciar todos os desafios, os aparentes desafios ruins e os bons, né? E a morte, ela é algo que é natural, faz parte de uma transição, né? Do ponto de vista quântico, nós não morremos, porque nós somos energia. A energia não morre, a energia se transforma. Então, a vibração da sua mãe, onde que é que ela esteja, no momento que ela for morrer, ou de qualquer pessoa querida, ela vai continuar. E a melhor forma da gente contribuir com o ente querido, já que é energia, já que é vibração, é a gente vibrar. Não é que você vai deixar de ter o luto, né? O luto existe, né? Mas se você vir na tradição hindu, por exemplo, eles têm uma tradição de eles levam os mortos, ele coloca ali numa cama de madeira, né? Então eles vestem ele da forma mais linda possível, né? E eles, e eles saem ali, os familiares, cantando, né? Celebrando, porque eles confiam que vai haver uma continuidade. Ou seja, o espírito, né? Ou seja, quanticamente a energia não morre. Então eles celebram aquilo, né? Então eles entram num processo de celebração, que pra gente isso é muito difícil ainda. Mas é assim que os hindus na Índia fazem. Então eles saem celebrando, eles saem exatamente para levar essa vibração de energia amorosa, de gratidão, de alegria por tudo que aquela pessoa proporcionou, né? E aí eles levam pro Rio Ganges e há um processo de cremação. É um verdadeiro ritual onde as coisas acontecem. Eles acreditam que isso gera muito benefícios para a alma da pessoa, ou seja, para essa dimensão extrafísica da pessoa. Então veja que existem culturas que se comportam completamente diferente. Nesse curso que eu fiz lá de psicologia transpessoal, eu aprendi dois passos, dos oito passos que a tradição budista ensina pra você treinar para a morte. Veja que coisa incrível. O Dalai Lama, segundo eles, treina oito vezes para morrer todos os dias. Então é um treinamento onde você se prepara. Porque como a morte é certa, eles se preparam para morrer em estado de alegria, em estado, num estado, digamos assim, de gratidão. Porque como eles têm muito forte a consciência de que eles não morrem, que eles podem voltar para uma nova experiência terrena, eles dizem assim, nós precisamos criar o melhor ambiente possível para esse momento da transição, para quando houver o retorno, a pessoa retorne nessas condições favoráveis. Então é uma coisa muito interessante. É muito interessante isso. Eu, como estudioso das tradições espirituais, eu fico exatamente buscando entender as culturas. E eu vejo o quanto sofrimento existe nas pessoas exatamente que têm medo da morte. Uma certa vez, eu vou contar uma historinha aqui pra você que tem a ver aí com essa questão do medo da morte. Então eu disse que uma certa vez, lá na época que o Buda ainda estava vivo, há mais de 2.500 anos atrás, então disse que uma mulher num vilarejo tinha perdido um filho querido. E essa mulher estava sofrendo demais, ela estava ao ponto de querer morrer também, né? Porque não aguentava de tanto sofrimento. E aí aquele vilarejo estava todo compadecendo do sofrimento dela, ela estava numa tristeza muito profunda, a vida dela tinha perdido o sentido. E aí aconteceu do Buda estar passando nesse vilarejo exatamente nesse momento. Foi quando as pessoas recomendaram a ela, aproveita e vai fazer uma consulta, vai consultar o Buda sobre esse seu sofrimento. E aí quando ela chegou e consultou o Buda, falando da tristeza profunda dela, o Buda disse, olha, faça o seguinte, eu quero que você passe em todas as casas do vilarejo e pergunte a cada pessoa se elas já tiveram alguma perda significativa na vida delas, se algum ente querido dela já morreram. E depois você volta aqui que a gente continua a conversa. Ela disse, ok. E ela saiu de casa em casa. Então cada casa que ela passava tinha uma história triste, tinha alguém que contava uma história, tinha alguém que tinha passado por um sofrimento, e no entanto essas pessoas estavam vivas e tinham superado, e tinham passado por aquele luto, e tinham compreendido que a vida, que a morte faz parte da vida. Então quando ela voltou de novo para conversar com o Buda, ela já estava com uma nova compreensão. Ela disse, entendi a mensagem. A morte faz parte da vida, por mais que o sofrimento seja muito grande, isso vai passar. E o melhor que a gente pode fazer não é que a gente vai deixar de viver o luto. Eu perdi o meu pai e a minha mãe em um período de dois meses. Então quando eu perdi o meu pai, eu tinha feito um treinamento também tibetano, voltado para a questão da morte, e isso me ajudou muito. Mas quando eu perdi minha mãe dois meses depois, foi muito duro para mim. Eu tive que parar, na época eu era presidente de uma sociedade de educação, eu falei com o meu sócio, eu digo, olha, eu preciso parar porque a vida está me dando um recado. E aí eu entrei em conexão com os meus pais, com toda a compreensão, um estado de gratidão por tudo que eu tenho vivido com eles, e isso de repente, esse mês que eu parei, foi uma transformação em minha vida, porque eu procurei compreender, eu procurei todo o aprendizado, porque toda a minha base afetiva foi tirada em dois meses. Então eu procurei transformar aquilo em uma oportunidade de evolução espiritual, de compreensão do que a vida estava me proporcionando, e contribuir com as pessoas, através do meu conhecimento, exatamente para que as pessoas não precisassem passar por tanta dor, por tanto sofrimento. Então é isso que eu tenho para dizer para você, Luana. Pergunte às pessoas. Você nem perdeu ainda a sua mãe, você está com medo. Você está com medo. Então se prepare, entenda que isso faz parte da vida, e que o que você pode contribuir com a sua mãe, ou com qualquer pessoa querida, é você, não é que você vai deixar de viver o luto, mas é você entrar num estado de gratidão, agradecer por tudo que você viveu com aquela pessoa, e entender que essa vibração do amor, da gratidão, ela vai encontrar a pessoa onde quer que ela esteja, energeticamente, onde quer que ela esteja, e aí você vai ter um conforto de você estar contribuindo, você estar se conectando a quem quer que seja, numa outra dimensão espiritual, e contribuindo para que o aprendizado no nível espiritual continue, e que você possa também, sobrevivendo, ficar num estado mais favorável, sem ser devorada pelo sofrimento, pela dor, porque nós estamos aqui também para evoluir, para crescermos, e a dor ela tem um aprendizado, mas a dor que não para, isso termina levando muitas vezes a um estado de sofrimento, que a vida termina perdendo sentido, então que você possa ressignificar isso, eu recomendo que você leia o livro tibetano, a arte de viver e morrer no budismo tibetano, do Sogyal Rinpoche, que é um mestre tibetano vivo, ele mora nos Estados Unidos hoje, é um livro lindo, falando sobre a morte, como ele lida com as pessoas que estão à beira da morte, então toda uma cultura diferente, onde a gente vai referenciar a morte, como uma transição importante para a vida, porque a vida na verdade, ela não cessa, ela continua, e o que a gente precisa, é ampliar o nosso estado de consciência, para que a gente possa estar vibrando, a nossa vibração cada vez mais alta, e contribuindo com essa vibração, para o mundo melhor e para a nossa transformação, ok? Se você gostou, deixa aí a sua curtida, se esse assunto tocou você, deixa aí o seu comentário, o seu comentário é muito importante, e deixa a sua pergunta, se você tiver uma pergunta aí, que seja interessante também, deixa a sua pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo na próxima TV Saúde Quanto, e lembre-se também de compartilhar, porque nós temos aqui, gente, são mais de mil vídeos nesse canal, com conteúdos transformadores, a gente tem incríveis depoimentos, de pessoas que já passaram por grandes transformações, e será um prazer, ter você aqui conosco, compartilhando, curtindo, e deixando seus comentários, fazendo as suas perguntas, para que a gente possa, estar trazendo conteúdos cada vez mais, úteis para a vida das pessoas, até a próxima TV Saúde Quanto, um grande abraço, e até lá! e aí,